Hoje nós vamos começar de onde nós paramos na aula passada, onde nós fizemos um arquivo de dados, ou seja, um arquivo binário a partir do editor binário comum, onde mostramos que é possível então a gente ler o conteúdo dos arquivos executáveis e poder então trabalhar neles. Antigamente o pessoal chamava de hacker, o pessoal que fazia coisas, invadia sistemas, destruía, mas hacker são pessoas de alto conhecimento, conhecem profundamente a dificuldade do problema e sem conhecer completamente a dificuldade do problema somos impossíveis de resolvê-lo, conforme diz o Emergente Behavior. Aí eu fiz um material sobre a aula passada, mostrando uma parte, um resumo de como a gente tem de conhecer profundamente para poder então ou ler um arquivo musical escrito no protocolo MIDI, de um arquivo direto, binário, ou escrever uma música. Então, isso nós vamos fazer hoje. Eu escrevi um material aqui, para quem não conhece nada sobre música, coloquei as figuras musicais, as relações entre elas, expliquei os arquivos MIDI, padrões, que são Standard MIDI Files, mostrei como o computador calcula o tempo internamente, das notas que vão ser tocadas por ele, e com o arquivo MIDI tem um cabeçalho principal, onde ele começa com uma MTHD, o Master Track Head, o cabeçalho principal, o tamanho desse cabeçalho, o tipo do formato, eu posso gravar tudo numa trilha só, igual os arquivos MP3 ou Wave, ou posso gravar cada instrumento num canal, num track, como é feito em estúdios, para depois mixar tudo junto e masterizar. Então, aqui tem um número de tracks, desse cabeçalho, e o valor de qual é a definição da nota básica, que é a nota semínima, a quarter note. Então, aqui nós vamos falar quantas divisões, qual a precisão que ela tem. No caso aqui, quando a gente não cita explicitamente, nós temos o formato 0, que é tudo já mixado, o que eu faço já vem tudo numa trilha só, se fosse formato 1, seria 1 em cada trilha. Aqui, então, eu escreveria 0, MTHD, o número de boate que falta aqui é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o formato é 0, o número de tracks é 1, e a minha semínima, a gente chama de Pulse Per Quarter Note, seria 60 em hexa ou 96 em decimal. E com isso, então, eu mostro que o protocolo é um track principal, se não começar com o MTHD, o sistema já recusa a não ler. E depois vem os master tracks, ou os canais, que tem um título, um type check, que é a MTRK, um master track. E aqui, logo depois, fala quantos bytes que vem depois desse tamanho aqui do master tracks. E aqui eu posso colocar meta eventos, tal, meta eventos é coisas que não são eventos de música, tal, como andamento, armadura, forma de compasso, direito autoral, texto, mensagem exclusiva, e outras coisas que nós não vamos usar para não complicar. Vamos usar só a mensagem de voz, que é qual nota que eu vou tocar com qual instrumento. Logo após, então, nós temos, então, a música em si, e sempre termina com o padrão escrito em hexa, FF2F00. Ok. Nós vamos mostrar isso em decimal e em hexa. Por isso que eu pedi que vocês estudassem a parte do hexa, para entender direitinho. E aqui em cima eu mostrei para vocês as notas musicais, né, que estão aqui. Mas esqueci de falar da pausa. A pausa é um tempo sem nada tocar, para cada nota. E aqui, então, eu completo, então, eu mostro o que na nossa música vai ter, quais são as pausas. Nosso objetivo, então, é fazer um canal já mixado, formatado, para que a gente possa depois tocar no Media Player, no VLC, ou qualquer outro que a gente deseje. Bom, aqui, então, nós temos uma música que a gente chama grade de orquestra, de instrumentos, que tem um violão e duas flautas, onde aqui estão as notas. Essa aqui é uma nota, esse desenhozinho aqui é uma semínima, essa aqui é uma pausa de semínima, vocês vão olhar aqui em cima e ver a pausa de semínima, que é a quarter note, um quarto. Aqui tem duas semínimas juntas, aqui tem uma semínima, na flauta, nós temos duas notas que tem, além dessa, parece com essa, mas tem um quebradinho, chama colcheias, com pausa de semínima, e nessa aqui nós temos mínima, que é, ao invés de ser pretinha, tem um branco no meio, e uma semínima. E aqui eu explico para vocês no texto, vocês vão poder olhar e acompanhar. E aqui eu pego a mesma partitura e divido por tempos baseados na minha PPQ, na minha semínima. Essa aqui, então, é o seguinte, eu vou tocar uma nota aqui, duas notas, né, uma no violão e na flauta, aí eu vou esperar o tempo de uma semínima, que vale 60, 60, 60, 60 em e depois eu vou tocar a nota aqui, uma que vale uma colcheia, e essa semínima eu vou ter de desativá-la, porque o tempo dela acabou, vale-se, a PPQ vale 60, 60, aí depois do tempo de uma colcheia eu vou tocar, eu vou desativar essa colcheia, essa nota, ativar essa, depois vou esperar o tempo de uma colcheia tocar essas duas semínimas, vou esperar uma semínima, desativar essas duas notas, ativar essas duas e depois desativá-las. Então, a nossa tarefa, então, é codificar isso, ativar uma nota, depende do canal, no canal zero, em hexadecimal é o código 90, ativo o canal zero, são 16 canais em mid, vai do zero ao F, né, em hexadecimal, então 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, seria o canal 6 e assim por diante, e o canal 9F, que seria o canal 15. Aqui tá o código, então, da música, né, em hexadecimal, e aqui está a codificação que nós vamos fazer no editor, em formato, repetiu aqui, em formato decimal, ok? Então, esse é o que nós vamos trabalhar. Vamos apagar isso, que não me estresse mais. E o violão pra nós, o código dele, em mid, é o 18, né, aqui é na base 10, 25 na base 10, só que ficou um número grande aqui. Esse aqui, então, é o violão, é a flauta, é o 74, que em hexadecimal, dá esses valores. Ok, vamos agora, estamos corretamente. Então, aqui nós temos, então, os valores, né, o código em decimal e hexadecimal. Vamos, então, abrir o editor Neo, e logo depois aqui eu explico cada parte, né, o que que significa cada um, esses códigos que eu acabei de falar. Faltou só completar aqui, que os notas que estamos ativando, mas a gente faz daqui a pouco. Aí nós vamos escolher aqui o arquivo, o Neo, né, o programa que vocês devem ter baixado, é HDD, hexadecimal, e vamos pegar esse editor Neo aqui, e abri-lo. E aqui, então, nós vamos começar a fazer o que está aqui, o arquivo. E o que errarmos, a gente pega aí, volta a tentar novamente, consertar os erros, o que é muito bom quando a gente erra, o que a gente aprende. Ok, então, vamos abrir um arquivo novo, file, new file, esse arquivo novo eu posso editar ele de várias maneiras, eu posso editar ele em hexadecimal, decimal, octal, binário. A gente escolhe o que que a gente quer. Vamos, vamos... pra gente treinar, né, vamos deixar aqui em hexadecimal, e começar, então, primeira posição, clico nessa verdinha aqui, e posso começar a editar, e aqui, então, tem o código em hexadecimal. A gente começa 4D, e vamos seguindo, 5, 4, 6, 8, 6, a 4, e aqui, olha, o que ele entende como caractéria, ele vai colocando aqui, ó, MTHD, ó, legal. Aí, na linha de baixo, o número de bytes, são 6 bytes, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, a quantidade de bytes que virão. O primeiro é formato 0, gasta 2 bytes, 0, 0, 0, 0. Vai ter uma trilha, gasta 2 bytes também, 0, 0, 0, 1. E a ppq nossa vai ser 6096 Então também com 2 bytes 0060 Com isso então nós finalizamos Essa parte em vermelha que está aqui O código, se tivermos errado Logicamente o arquivo vai dar errado Nós vamos ter de procurar E agora vamos começar a digitar O mtrk O master track Que é o track de música Cujo código É 4d, que é o m 5, 4 Que é o t maiúsculo 7, 2 Que é o r E 6 6b Fiz alguma coisa errada 7, 2 4d, 5, 4 7, 2 6b Ok Então fizemos já a primeira parte Que é o cabeçalho A quantidade de bytes que ele tem Nós só vamos saber depois de construir Mas como eu já fiz o teste ali São 77 bytes Aqui em decimal Dá pra ver 77 convertido Para Exibir com o computador e programador Decimal 77 para hexadecimal Dá 4d Então aqui está 4d Então está correto Ótimo Então aqui A quantidade de bytes Porque eu já contei Que vai ser a quantidade de bytes Daqui para baixo Então já vou colocar isso em 4 bytes 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4d Perfeito Então a primeira coisa que a gente faz Nessa No padrão Do protocolo mid O protocolo diz o seguinte Você me dá uma contagem E eu espero Na hora que ela chegar a 0 Eu executo uma ação Bem Eu vou escolher os instrumentos O instrumento do canal 0 para violão Do canal 1 para flauta E o canal 2 para flauta Então eu não preciso esperar tempo Posso fazer aí imediatamente Então se eu colocar 0, 0 Quer dizer Imediatamente Faça O canal 0 Ser o violão O código do canal 0 Em hexadecimal É 9, 0 é o canal 0 9, 1 é o canal 1 9, 2 é o canal 2 E assim por diante Né Então Nós vamos então começar aqui 0, 0 Quer dizer Instantaneamente Já colocamos lá Faça o que? C 0 Quer dizer Change Né Que a letra C Eles aproveitaram Né O instrumento do canal 0 Para 1, 8 Que equivale ao número 25 Que é o violão Conforme eu mostro aqui no final do arquivo Coloco para vocês Né Os instrumentos Instrumento 25 É um nylon guitar Um violão de nylon Tá aqui Né Do lado esquerdo aqui da sua tela Então eu já coloquei aqui Quais são os instrumentos Aqui de percussão E aqui o código das notas musicais Nós vamos usar algumas delas Ok? Então nós temos aqui Por exemplo Nós vamos aqui do lado Do lado Do lado Do lado Do lado Do lado Zero Até O dó 8 Aqui no piano Antes disso O som vai ser estranho E depois também Porque não tem piano Com mais teclas Do que 88 teclas Né Bem Então nós vamos voltar agora Para o nosso código E continuar então Descrevendo Esse Esse O O O nosso código Dessa música C018 Nós estamos aqui No C018 Né Nós estamos fazendo Essa parte aqui Né Aí então Ao mesmo Sem esperar nenhum momento Então o delta time é 0 Talvez Coloquei no lugar errado Sem esperar nenhum momento O meu Windows está brigando comigo Então tem lá Instantaneamente C0 Quer dizer Mudar o instrumento Canal 0 Para 18 18 Já vimos o violão dinário 0 0 É o delta time É o tempo Nosso Despera 0 Imediatamente Eu vou pegar o canal 1 C1 E vou colocar o instrumento 4A 4A É o instrumento Flauta Equivale ao Número 74 Se a gente olhar lá Flauta transversal 7 7 74 74 74 Tá aqui Flute Né Que é a flauta transversal Ok Continuando então No canal 2 Sem esperar nada Sem esperar nada Ou seja Sem esperar nada Nós vamos pegar o C2 Que é o canal 2 E vamos também colocar 4A Tanto faz minúsculo ou maiúsculo Aqui esse editor só coloca minúsculo Ok Com isso então nós já estamos aqui Com os instrumentos escolhidos E vamos começar agora os eventos de nota Imediatamente Vamos começar a tocar o instrumento Olha Lembre-se aqui da nossa partitura Que imediatamente nós vamos tocar no violão Essa nota lá E nessa flauta vamos tocar essa nota Ré Então nós vamos disparar essas notas Né E tocá-las Então vamos disparar essa nota aqui do canal 0 E do canal 1 ou 2 Eu não sei qual flauta que eu coloquei primeiro aqui Bem Vamos lá Então Nós vamos então aqui Imediatamente Nós vamos Imediatamente Nós vamos colocar no canal 1 Né Numa das flautas Nós vamos ativar Né 9 e 1 Quer dizer ativar notas no canal 1 9 e 2 Ativar notas no canal 2 Nós vamos ativar a nota 3E Que é o Ré 3E Com o volume 100 Que é 64 em hexa Com isso fizemos essa primeira parte E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Ou seja 0, 0 Sem esperar nada Também no violão No canal 0 Nós vamos ativar A nota 4, 5 Que seria o nosso Lá 3 Com o volume 100 também Que é 64 em hexa Então já ativamos duas notas Com essas duas notas Agora vamos então A gente espera uma semínima Que está aqui na nossa figura Vai esperar o tempo de uma semínima E vai desligar a nota do violão Essa nota ainda vai se manter Porque ela vale o tempo de duas semínimas Ela vai se manter até aqui Nós vamos desligar a nota do violão E depois ativar essa nota Sol 3 Com a duração de uma colcheia Ok Então Nós estamos aqui 90 9, 0 4, 5, 64 Bom Fiz um pequeno corte Para completar aqui Os comentários Escrevi o artigo restante Que faltava Do arquivo MIT Vamos salvar ele agora Como MITMTP MITMTP.MID Que é a extensão do arquivo Vamos salvar na área de trabalho Ok E agora a gente procura o arquivo Aqui está Se tudo estiver certo No arquivo aqui Que nós construímos Esse arquivo deverá tocar Vejamos Parece que tocou Eu estava sem fone de ouvido Isso Perfeito Com isso então finalizamos Eu vou colocar No e-mail para vocês O arquivo E o material Fiquem com Deus E aí E aí